Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a arte educadora Beatriz Schmidt e eu estou aqui na Fábrica de Cultura de Diadema para convidar vocês a participarem do atelê de iniciação musical. Nesse atelê nós vamos aprender muitas músicas novas, jogos musicais, aprender a cantar e tocar novos instrumentos. Ficou interessado? Acesse o link que está na descrição do vídeo, lá você pode se inscrever e também ter mais informações sobre o atelê. Tá bom? Lembrando que esse atelê é para crianças de 8 a 11 anos de idade e acontece terças e quintas-feiras, na parte da manhã e também com uma turma tarde. Agora a gente está no formato online, mas daqui a pouquinho eu espero que a gente se encontre nessa sala maravilhosa aqui na Fábrica de Diadema para a gente poder aprender muita coisa juntos. Vem com a gente, vem comigo aqui no atelê de iniciação musical da Fábrica de Cultura de Diadema.